E a criançada está de férias. É um desafio para os pais conseguir acompanhar o pique da molecada. Para os pequenos, sobra energia, né? E para os pais, olha, asa fôlego, né? Pensando nisso, a prefeitura e alguns shoppings aqui de Curitiba estão oferecendo atividades de graça para as famílias. E olha, tem umas opções bem legais para todas as idades. Vamos checar na reportagem? Na quadra de esporte da Rua da Cidadania do Pinheirinho, tem atividades para todos os lados. A Jéssica trouxe os dois filhos e o irmão. Com a criançada de férias, nada de ficar em casa. O apartamento é pequeno e eles gostam de jogar bola, essas coisas. O espaço é pequeno, não tem como. Então, a gente tem que sair um pouco de casa, né? Tipo, sair um pouco da rotina para ter um tempo para eles, né? Muito legal. Você está gostando? Sim. Este aqui é o Festival de Férias de Inverno, promovido pela Prefeitura de Curitiba desde 1996. São duas semanas de atividades em espaços de recriação. A ideia é que as crianças possam se divertir junto com os familiares. Trazer as famílias para nossos espaços públicos, né? Principalmente nos momentos de férias escolares, onde as crianças muitas vezes ficam ansiosas, né? Para gastar energia. E aqui é um espaço dedicado a isso, para a família, para o lazer, para o brincar. O festival acontece nas dez regionais de Curitiba, até o dia 27 de julho. A Emily não perdeu tempo. Eu brinquei de cama elástica, eu brinquei lá naquele negócio que vai, brinquei lá e estou brincando aqui agora. É legal para as crianças que distraem, eles jogam, fazem amizade. Eu sei jogar. Até você faz amizade daí. Adei, até eu. Os shoppings também oferecem várias atividades para a criançada neste período de férias. Este aqui montou um parque de diversões e os pais também podem participar. Tem roda gigante, escavadeira e até torre para se aventurar. A Kelly se divertiu junto com o filho. Muito legal, né? Bem legal. Vai em qual brinquedo agora? Naquele ali. O tamanho foi junto. Como é que ela reagiu? Ela ficou com medo? Um pouco. E você ficou com medo? Não. Já para os aventureiros de jogos eletrônicos, o shopping tem o espaço dos games. Qualquer pessoa pode jogar sem pagar nada. É bem legal. É tipo basquete de verdade. Gosta de videogame também? Gosto. Muito bacana, né? Além de ser gratuito, chama muita gente, é bem gostoso, é bem familiar. Tem que levar a molecada para gastar energia, né? Quer aproveitar essa programação toda? Olha só, o Festival de Férias da Prefeitura acontece de segunda a sexta, sempre das duas da tarde até às cinco horas e os locais são atualizados no site da Prefeitura. Nesse caso, as atividades são de graça. Já o parque de diversões, que a gente mostrou ali na reportagem, está no Shopping Paládio. Os ingressos custam R$ 10,00 por brinquedo.